O que é isso? Vou dar um beijo na palcaremia, isso é bom demais Vem agora, meu amigo! Se você adora, não adora E a palca da água, fica no cara Seja na casa de Deus Vem comigo Sua morte, minha cruz Carta de mil Casa da minha dor Você Dispôs por mim Olha, eu adoro, meu amigo, cadê? Se ele for o meu lugar E te der uma mais chance Eu vou Recomeçar Recomeçar tudo de boa Vou deixar Tudo o que passou Tudo o que ficou Atrae Eu adoro pra você Vou pra você Eu já tô sentindo a presença, menino Abra a palca, adora Se você adora, não adora E canta Canta comigo Canta, canta, canta Sua morte, minha cruz Canta Carregando a minha dor Você E não adora-me Eu já tô sentindo a presença, menino Eu já tô sentindo apaixon Gracick's Adora ele, por favor Adora Adora O seu amor Olha aqui, agora é um Mas tem uma luta mais agora Que eu quero E você me afirma O seu amor O seu amor Mas tem tudo Mas tem tudo Mas tem tudo O seu amor O seu amor O seu amor Ele me curou pra curar 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 Eu deixava no fundo O que passou O meu amor Adora ele E o meu amor E o meu amor Aせてi-me pra curar O seu amor E o meu amor Ele me curou pra curar Eu me curou pra curar Eu me juro pra curar Hoje eu me curou pra curar Eu não fuí pra curar O meu amor E eu nunca lohi pra curar Eu trouxe o meu amor Eu vou acabar na paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL